Oh, hello everybody! How are you? Sim, você não necessariamente fazendo o programa de au pair nos Estados Unidos vai cair com uma família norte-americana nativa. Gente, muitas famílias que participam do programa são de outros países. Às vezes emigraram, conseguiram a residência e hoje estão querendo contratar uma au pair porque tem uma família e precisam de ajuda. Pode até acontecer, inclusive eu já vi casos até de brasileiras que aconteceu isso, das meninas irem para o programa, fazerem, encontrarem um americano, casarem, conseguirem o green card, conseguirem ficar nos Estados Unidos, trabalham lá e tudo, tenham filhos e também entram no processo para conseguir contratar uma outra au pair. Então você pode se deparar com famílias brasileiras lá também, ou semi, onde um dos pais só, um dos parents que é brasileiro ou não, famílias que são em sua totalidade de outros países por conta dessa questão da imigração, etc. Então é muito bom que vocês estejam com a mente muito aberta para essa questão cultural. E gente, quando a gente fala questão cultural, existem diversas coisas que isso envolve. Mas hoje eu vou falar de um desses pontos especificamente, que é a língua. E mais especificamente que isso, o sotaque. Não, eu não sou especialista em sotaques em inglês, I wish, eu adoraria, mas eu dou uma desenrolada. Então eu quis trazer aqui para vocês algumas curiosidades de diferenças do sotaque mais americano para o sotaque britânico. Porque se vocês pegarem uma família, não que seja britânica da Inglaterra mesmo, mas qualquer família que vem de fora e que tenha um sotaque mais puxado para o britânico, vocês têm que estar acostumados, vocês têm que entender. Tá bom? Então assim, eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos para mostrar para você, para a gente exemplificar isso que eu estou falando, tá bom? De novo, não é para me zoar, por favor, não é para me julgar. Eu estou aqui na minha humildade trazendo conteúdo para vocês novo. Porque quando eu aprendi, eu aprendi a versão do inglês, vamos dizer assim, o sotaque do inglês mais americanizado, tá? E quando a gente está falando de inglês americanizado, gente, inglês americano, que é o que vocês leem por aí, não é o inglês só dos Estados Unidos. Estados Unidos é muito prepotente de achar que a nossa nacionalidade é americana. Não, vocês, nós brasileiros também somos americanos, se for parar para pensar, né? Mas enfim, quando eu estiver falando de inglês americano, é o inglês que se fala mais aqui na América. Canadá também está incluso nisso. Da mesma forma que quando a gente fala inglês britânico, não é só inglês da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, né? Por isso que daí que veio o nome britânico. Pode ser o inglês mais puxado para outros países que também são europeus. A Austrália mesmo, a Austrália, como foi colonizada pela Inglaterra, eles têm um sotaque mais britânico, né? Por isso que a gente fala. Então eu não estou botando aí nenhum rótulo, tá? De esse país, esse país, então ou Estados Unidos ou Inglaterra. Não, existem diversos outros países no mundo, tá? Mas eu quero puxar esse vídeo, o conteúdo desse vídeo, para essa diferença principal que existe entre alguns sotaques, entre algumas letrinhas, tá? E entonações do inglês mais americanizado e do inglês mais britânico. Tá bom? De novo, não me julguem. Ok, eu estou aqui super na humildade, eu vim super com a cara a bater. Então eu espero que vocês aceitem isso de coração e que seja útil para vocês, para vocês conseguirem identificar essas principais diferenças. Tá bom? E gente, uma forma de você estar sempre em contato e conseguir também identificar essa diferença sozinho é consumir bastante conteúdo em inglês. Porque a maioria das coisas que a gente vê por aí, né? Dos filmes, tudo, é principalmente o sotaque mais americano. Né? Hollywood. Tal. Mas se você conseguir consumir séries, filmes, vídeos no YouTube de pessoas que falam o inglês com o sotaque mais britânico, você vai começar a perceber essas diferenças. Principalmente depois desse meu vídeo. Tá? Mas acho que isso é importante para que vocês consigam ter essa base de comparação. Para quando, se, né? Se ou quando, você conversar com uma família que tem o sotaque mais britânico, você conseguir entender o que eles estão falando. Você fala da forma que te for mais conveniente e confortável. Não é para você tentar imitar o jeito que eles estão falando. Você fala do jeito que você aprendeu o inglês. Tá bom? Igual, hoje eu vou aqui dar alguns exemplos, mas eu aprendi, e eu ensino hoje para os meus alunos, o inglês mais americano. Mas eles têm total liberdade de assumir um sotaque para eles. Tá bom? Se eles quiserem falar com o sotaque mais britânico, está tudo bem também. Como for melhor para você. Tá bom? Nosso foco aqui hoje é listening, não é speaking. Beleza? Então sim, bora. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro eu vou falar cada uma dessas frases com sotaque americano. E depois com sotaque britânico. Bora. Então essa primeira frase aqui, que significa você já viajou para fora? Você já viajou para fora? O inglês americano poderia soar mais ou menos dessa forma. Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Agora, um inglês mais britânico talvez soasse desse jeito aqui que eu vou falar agora. Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Você deve ter identificado algumas diferenças de pronúncia, mas eu quero que você foque especificamente nessa palavra aqui que está destacada. Eu vou falar de novo. Have you ever traveled abroad? Americano. Britânico agora. Have you ever traveled abroad? Ever? Ever. Segura isso daí que a gente já vai falar sobre isso. Outro exemplo aqui que eu trouxe. Essa frase significa você já cuidou de mais de uma criança sozinha? Tipo, você sozinha já cuidou de mais de uma criança? Tá? Tudo isso são perguntas que a família pode trazer para vocês, tá, gente? Então, são exemplos, mas podem ser factíveis. Tá? Pode ser que isso aconteça mesmo que essas perguntas surjam. Ou essas frases que nem todas são perguntas. Então, olha no inglês americano como é que ficaria isso. Have you ever taken care of more than one child by yourself? Fala de novo. Have you ever taken care of more than one child by yourself? Agora, o inglês mais britânico, olha como é que ficaria. Have you ever taken care of more than one child by yourself? Sentia um pouquinho de diferença? Agora, foca numa palavrinha só. Presta atenção nesse mais. Aí, né? De mais de uma criança. Olha como é que ele fica diferentemente nos dois sotaques. sotaques. Americano, primeiro. Have you ever taken care of more than one child by yourself? Agora, britânico. Have you ever taken care of more than one child by yourself? Conseguiu reparar a diferença? Se você não conseguir identificar ainda, segura, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Tô só introduzindo primeiro. Terceiro exemplo. Essa frase significa a nossa última au pair foi colombiana ou era colombiana. Tá? Então, no inglês mais americanizado ficaria assim. Our last au pair was Colombian. Our last au pair was Colombian. Ok? No britânico ficaria mais ou menos assim. Our last au pair was Colombian. Our last au pair was Colombian. Conseguiu sentir alguma diferença? Agora, foca nessa palavrinha aqui. Um destaque. Our last au pair was Colombian. Our last au pair was Colombian. Last, lost. Segurei. Próximo exemplo. Nós moramos numa cidade pequena. Então, a família pode falar isso pra você. A gente mora numa cidade pequena. Né? We live in a small city. We live in a small city. Isso é o inglês mais americanizado. Olha como ficaria o inglês mais puxado pro britânico. We live in a small city. We live in a small city. Eu acho que essa dá pra identificar um pouquinho mais a diferença, mas presta atenção nessa palavra específica. Já deve até saber, né? Vou repetir. American. We live in a small city. We live in a small city. Britânico. We live in a small city. We live in a small city. E o último exemplo que eu trouxe. A gente adora sair pra andar de manhã. A gente adora sair pra andar de manhã ou às manhãs. Tá bom? Inglês e americano. We love to go out for a walk in the mornings. We love to go out for a walk in the mornings. British. We love to go out for a walk in the mornings. We love to go out for a walk in the mornings. Então, olha essa palavra aqui. Presta atenção. Vou falar mais uma vez com cada sotaque. Americano. We love to go out for a walk in the mornings. Britânico. We love to go out for a walk in the mornings. Vocês conseguiram sentir, gente? O mínimo, o mínimo que fosse. Dá, né? Agora a gente vai entrar um pouco mais especificamente em cada uma dessas frases pra analisar elas individualmente e essas palavras que estão destacadas principalmente. Tá bom? Por quê? Porque geralmente são elas, tem outras coisas, tá? Mas são elas que vão fazer uma maior diferença dentro da frase. Tá bom? Então, quando a gente pega essa primeira aqui, você já viajou pra fora? No inglês americano, como é que eu falei? Have you ever traveled abroad? Eu sempre falo, e eu já falei em outros vídeos aqui meus do canal, que quando a gente tem o R no inglês, ele é bem puxado pro R do interior. Tá? Então, have you ever traveled abroad? Have you ever, ever, ever? Olha, e note a diferença de novo quando eu estiver falando no inglês mais britânico. Have you ever traveled abroad? Have you ever? É como se o R nem existisse e ele trocou o som do ER pro som de A. Have you ever? Então, isso pode acontecer. Então, essa é a primeira, não é nem uma regra, mas essa é a primeira macete que eu quero que vocês prestem atenção. Quando a gente tem o ER no final das palavras, o som dele pode mudar de acordo com esse sotaque American e British. tá? Então, vamos pegar essas outras frases que eu trouxe aqui de exemplo. Então, a família pode virar pra você e perguntar você é uma boa motorista? Você é uma boa motorista? Se essa família for nativa, né, americana, nasceu lá nos Estados Unidos, eles podem dizer Are you a good driver? Are you a good driver? Driver. Né? Esse ER bem forte. Mas e como que seria se talvez essa família tivesse vindo de um outro país com sotaque um pouco mais britânico? Are you a good driver? Are you a good driver? Driver. Sim, gente, isso acontece. E eu vou provar que acontece que não sou eu aqui inventando e falando asneira da minha cabeça. Tá? Então, mas quando a gente tem aí o ER no final da palavra, ao invés de ER, ER, fica mais Olha esse segundo exemplo. Que é Meu filho e minha au pair atual amam passar tempo juntos. My son and my current au pair love spending time together. Together. Together significa juntos. Né? Então, olha esse ER together. Como ficaria essa palavra aí num sotaque mais britânico, então? Together. Together. Sim, eu sei, mas não tem nada a ver isso dela, por que que eles falam com uma letra, num som diferente? Não sei explicar. É sotaque. Então, olha como ficaria essa frase inteira considerando esse together nesse sotaque mais britânico. My son and my current au pair love spending time together. Together. Ok? E essa última frase aqui que é a que eu mais gosto, porque tem um exemplo que é muito clássico, que ela tá falando assim, os meus filhos amam os filmes do Harry Potter. Pra começar a falar sobre essa frase, você vai ter que assistir os filmes. Se você ainda não viu, vai lá, pausa meu vídeo, depois você termina, vai assistir a saga, são oito filmes, são maravilhosos, a saga é incrível. Mas enfim, brincadeiras à parte é que eu sou muito fã, mas se não for muito seu estilo, tudo bem. O que que é legal dessa frase, gente? Porque dentro desse filme, o elenco todo do filme é britânico, eles filmaram em Londres, em Oxford, em várias cidades da Inglaterra, então você já deve sentir que o sotaque todo do filme vai ser puxado pro inglês britânico, obviamente, tá? Então qual que é a graça disso, né? Por que que eu tô falando isso? Porque virou até meme na internet, um dos antagonistas que chama Dracon Malfoy, ele fala o nome do Harry Potter muito forte e muito marcado, então as pessoas não esquecem mais, isso pode ser uma referência pra você. porque no inglês americano a gente falaria essa frase da seguinte forma, My kids love the Harry Potter movies. My kids love the Harry Potter movies. Harry Potter, Potter. Mas no inglês britânico e da forma como eles falariam, né, eles, o próprio Harry Potter, né, o ator que faz o Harry Potter, o todo elenco do filme. My kids love the Harry Potter movies. Harry Potter. Olha esse exemplo que eu vou trazer pra vocês em vídeo. dá um link. Eu vou até colocar meu fone aqui pra ouvir junto com vocês. Precisa atenção. Who's Harry Potter? De novo. Who's Harry Potter? Ela tá perguntando quem é Harry Potter? Meu Deus. E isso a gente fala em inglês Who is? Who is Harry Potter? Vê se esse sotaque dela tá britânico ou americano. Who's Harry Potter? Bem americanizado, né? Agora, houve essa aqui, essa versão do inglês mais britânico. Inclusive, tirado do filme, tá? Gente, vocês viram? Ouva, deixa eu vir pra cá. Potter. De novo. Ele tá falando assim, treinando pro balé, Potter? Tipo assim, porque eles tão jogando um esporte, eles tão competindo entre si, né? E aí, tá treinando pro balé? Tipo assim, porque você tá jogando fofo? Então, olha o jeito que ele fala o nome dele. Training for the ballet, Potter! Potter? Potter? Né? Bem, com o P forte, esse menino, ele tem a característica, ele virou meme por causa disso, porque ele fala o nome do Harry Potter. A versão é Potter, igual a todo mundo, Harry Potter. Ele fala Harry Potter. Ele fala um penta cuspindo na sua cara, parece. Mas é legal pra vocês verem que esse trecho é um trecho do filme e é assim que eles falam o nome desse menino, praticamente o filme inteiro, os oito filmes inteiros. Tá? Então, sempre que a gente tiver aí uma palavra que termina com o som de ER, com as letrinhas ER em inglês, vai ter um som de A. Então, ever, driver, together, porter. Tá bom? Show. Então, aqui agora a gente vai pro segundo exemplo. que é aquele do se você já cuidou demais de uma criança sozinha. Então, lembra, no inglês americano a gente falava como? Presta atenção na palavrinha que tá destacada. Have you ever taken care of more than one child by yourself? More. More. Né? Que significa mais. Então, bem R. Interior. Lembra? Mas, no inglês britânico a gente não vai falar desse jeito. Olha como é que eles reproduzem esse som. Have you ever taken care of more? More. Have you ever? Não. Have you ever taken care of more than one child by yourself? More. Que isso, Estela? Num eles transformam como som de A, no outro eles simplesmente comem o R e o E. Sim, gente, é sotaque, não tem muito o que fazer. Né? Então, sempre que a gente tiver aí o R ou o R e no final das palavras, provavelmente esse som ele vai ser engolido no inglês britânico, ele vai ficar mais no ar. Então, ao invés de more, more. More. Olha esses outros exemplos que eu trouxe. Então, essa primeira frase está dizendo assim, você pode me chamar se você quiser ou precisar de qualquer coisa. Então, isso é a host family falando para você. Né? Se for uma host family nativa americana, eles vão dizer assim, you can call me if you want or need anything. You can call me if you want or need anything. Or. Or. Agora, uma família mais britânica talvez diria da seguinte forma. You can call me if you want or need anything. Or need anything. Né? Então, o, o, ao invés de or, o. Essa outra frase. Por que você quer vir para cá? Né? A família perguntando para o perro. Por que você quer vir para cá? Né? Para os Estados Unidos ou para a nossa casa específica ou para o nosso bairro, sei lá eu. Né? Então, why do you want to come here? Why do you want to come here? Here. Agora, num outro sotaque. Why do you want to come here? Come here. Here. É como se você simplesmente ignorasse essas duas letras. Tá vendo? Então, no or, o exemplo do or, eles tiraram, termina com R. Nesse here, termina com R e E. E em ambos os casos, o, here. Tá? Isso acontece muito, gente. Então, fiquem com o ouvidinho bem do atento, tá bom? Para caso falem assim com você, você entender que é a mesma palavra, só que com sotaque diferente. Tá? Para vocês não acharem que é uma palavra nova que você não conhece. Você conhece. Tá? Você vai ter o seu próprio carro. Você vai ter o seu próprio carro. Olha que delícia eu ouvi isso na entrevista. Então, você fala, yes, vou ter meu próprio carro. Tá bom? Então, you have your own car. You have your own car. American car. Já deve estar soando. Tentando falar aí alto como é que ficaria o britânico. Pausa o meu vídeo e tenta falar. E aí, depois você solta de novo e me ouve falando. You have your own car. You have your own car. Car. Car, Estela, fala assim. É, gente, é isso. É isso. Olha só como é que fica isso na prática, né? Peguei dois trechinhos também de pessoas falando assim para vocês perceberem. a palavra carro mesmo, tá? Dá uma olhada nesse aqui. Olha como é que ele fala. Car. 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 Não é bem car. Agora, olha o outro exemplo. Agora, vou ver para esse lado. The car. De novo. The car. The car. Esse, inclusive, também foi tirado. Esse aqui, do britânico, também foi tirado de um trecho do Harry Potter, tá? Então, olha como é que eles falam. The car. The car. O carro. Car. Car. Eu acho inglês britânico, apesar de não conseguir reproduzir muito bem e não manter o meu sotaque britânico, eu acho muito bonito. Eu acho muito fino quem fala assim. Tem gente que não gosta, tá? Tem gente que acha muito embolado, muita batata na garganta e não gosta. Mas eu acho lindíssimo. Então, quando a gente tem aí palavras que terminam com R ou com RE, esse som acaba ficando mais no ar, assim, vamos dizer, mais leve, mais solto. Tá? Não tão pego no R. Beleza? Outro exemplo da frase aqui que a gente colocou Our last au pair was Colombian. Então, a nossa última au pair era colombiana, né? Our last, last au pair. Olha como que fica essa frase no inglês britânico. Our last au pair was Colombian. Our last, 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 lost. Ele, de fato, tem um pouquinho de batata na garganta, né? O negócio. Mas é, então, quando a gente tem aí o som do A, geralmente, o som do A no britânico, ele é mais aberto. Então, last, last, last. Ele tem mais som de A mesmo. É A com som de A, esquisito isso, mas é verdade. Ele tem mais som de A. Olha os exemplos que eu trouxe. Nessa primeira, tá escrito assim. Os meus filhos não podem assistir TV antes de terminar a lição de casa. Tá? Uma família americana ia dizer assim pra você. My kids can't watch TV before finishing their homework. My kids can't watch TV. Can't, can't, can't. Som de E, and, and, Né? Agora, uma família britânica viraria pra você e falaria assim. My kids can't. My kids can't watch TV before finishing their homework. Olha o before. Gente, ao invés de falar before, eles falam before. Então, até estão aplicando os outros que a gente viu lá em cima. Ao invés de there, there. Então, My kids can't watch TV before finishing their homework. É mais ou menos assim. Tá? Não é pra ficar me zoando não, tá? Eu tô trazendo de coração isso aqui. Então, I can't, I can't. Ou essa outra frase aqui. Me pergunte se você tiver qualquer dúvida. Inglês americano. Ask me if you have any questions. Ask me if you have any questions. Inglês mais britânico. Ask me if you have any questions. Ask me. Ask me if you have any questions. O N, ele é mais igual, né? Então, às vezes, gente, infelizmente, não tem muito regra da palavra. Por isso que eu tô falando. Se sinta confortável em falar do jeito que é mais fácil pra você, mas prepare o seu orvidinho. Então, ask me. Ask me. Me pergunte. E essa última frase, depois do almoço, o bebê geralmente tira uma soneca. Então, eu destaquei duas palavras porque em duas palavras essa mesma regra se aplica. Não é uma regra, tá? É uma sede só. É uma dica, tá? É um padrão, na verdade. Eu identifiquei um padrão de sons e eu acabei colocando aqui. De novo, não se aplica 100% das palavras porque é igual a gente viu no N, não se aplica tanto, mas em sua maioria dá. É igual a regra. Regra, toda regra tem uma exceção. Aqui é a mesma coisa. Todo padrão tem uma quebra. Então, é pra vocês pensarem mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Então, em inglês americano ficaria assim. No inglês mais britânico, olha como é que fica. Notem que no after é mais after e não after. Aí aplicando de novo o Rzinho. Tá vendo como eu não tô louca? Acontece. After. Quer ver exemplos práticos? Eu vou te mostrar exemplos práticos. Vem cá. Vou vir pra cá. Ó. After. De novo. After. After. Nossa, ele pega o R bem forte aqui, ó. After. After. Olha como ficaria sendo mais no sotaque british. Deixa eu ver aqui pro outro lado. After. 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 De novo. After. Vocês conseguem perceber? Vocês acham que eu imitei direitinho? Falei parecido? After. Então é isso, gente. Então quando a gente tem esse padrão aí do som do A no meio das palavras, ele pode soar, não é que ele vai soar sempre, mas ele pode soar mais com o som aberto de A ao invés de E. Né? Porque O no inglês americano can't, ask, after, nap. No inglês mais britânico can't, ask, after, nap. Tá bom? Isso pode acontecer. Vamos pro próximo exemplo. Estamos chegando ao final. We live in a small city. Eu amo esse porque esse é clássico da galera que fala esse tal. Eu odeio o inglês porque eles fazem isso, porque eles mudam o som da letra. Então quando o T ou o D, eu vou dar o exemplo aqui do T, tá? Mas quando o D também tá no meio de duas, não duas vogais, de dois sons leves, eles acabam ficando com esse som de rã, rã, de Maria, né? De arara, rarararara. Então, we live in a small city. City. Isso no inglês americano. Quando as pessoas falam no inglês mais britânico, o T, ele é mais forte com o som de T mesmo. Então ao invés de city, eles vão falar city. City. T, T, não tanto rã, rã, city. Tá? É um T com sopro. T, T, city. Tá? Então quando a gente tiver aí um T entre o som de duas, entre dois sons, na verdade, leves, não necessariamente duas vogais, porque Y, por exemplo, não é vogal, é consoante. Mas o som do Y, ele é leve. Tá? O T vai ter som de rã, 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 no americano. Mas no britânico, ele vai ter o mesmo som de t, t. Tem gente que até prefere quando a gente tá falando desse som específico, do T, tem gente que prefere falar como se fosse mais o britânico, querendo ter que ficar pensando no R de arara. Né? Mas ó, essa primeira frase aqui. A gente adora viver em Soho. Soho é um bairro, tá? De Nova York. Então a gente adora, a gente ama viver, morar em Soho. É um ótimo bairro. É um ótimo bairro, tá? Então no linguagem americana seria mais ou menos assim. We love living in Soho. It is a nice neighborhood. It is a nice neighborhood. It is. It is. Tá vendo? O T entre dois sons de I. It is. It is. Como ficar entrando britânico ao invés do som dura? It is. It is. Então, We love living in Soho. It is a nice neighborhood. It is a nice neighborhood. Tá? It is. Segunda frase aqui. Nós somos veganos. Então a gente não come carne de jeito nenhum. Olha isso no inglês mais americanizado. We are vegans. So we don't eat meat at all. Olha o que eu fiz. We don't eat meat at all. Meat at all. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô fazendo desse jeito? Porque tem dois T's aí. E ambos os T's estão entre vogais leves. Inclusive todas as, por coincidência. Né? Então, ao invés de falar meat at all, que seria muito robotizado, que é o que a gente acaba fazendo quando a gente não tem tanta segurança com o inglês. Quando eles falam, eles falam mais fluido. Eles juntam tudo. Por isso que a gente tem a impressão que o inglês fala muito rápido. Não é que eles falam rápido, é que eles falam conectado. A gente chama isso de connected speech, que é discurso conectado. São todas as palavras, quando elas têm um sonzinho que dá pra encaixar, eles encaixam e parece que cinco palavras são uma só. Né? Então, aqui, eles estão falando assim, a gente não come carne de jeito nenhum. We don't eat meat at all. Meat at all. We don't eat meat at all. In inglês, mas britânico. Como que ficaria se esses T's fossem marcados? We are vegans. So we don't eat meat at all. Meat at all. Eu amo ouvir o ventârico falando essa parte. So we don't meat eat at all. Todos os T's deles são marcados, inclusive, né? We don't eat meat at all. Tá? Então, ele tem um T, mas soando como T mesmo. T sopro. T. T. Meat at all. É... E aqui, meu marido cozinha melhor que eu. Meu marido cozinha melhor que eu. A Mrochman falando pra você. Então, My husband cooks better than me. My husband cooks better than me. Então, a gente tá falando aí de T entre duas vogais ou dois sons leves em palavras diferentes, mas pode ser também na mesma palavra. Aí tem dois T's, eles estão entre duas letras com sons leves. Né? O E. Então, em inglês americano, você diz better. Better. Ok? Mas no inglês mais britânico, você vai ouvir como? Better. Lembra? Porque ainda tem a regrinha do ER que soa como A. Então, better. Better. My husband cooks better than me. Better than me. Melhor que eu. Tá? Olha numa... numa frase de exemplo isso aqui. Deixa eu ver pra cá primeiro. Olha no americano. It is better this way. Olha isso. Eles falam vários. It is better this way. It is. Lembra que a gente tinha substituído na outra frase como It is. Eles falam It is better this way. É melhor assim. É melhor assim. It is better this way. Americano. Olha como é que seria mais ou menos a mesma frase em inglês britânico. Deixa eu ver pra cá. Ó. It is better. 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 É melhor. Então, no primeiro ele tá falando é melhor assim o outro tá falando é melhor. Então, o começo da frase é igual. Só que no inglês americano It is better this way. E no britânico It is better. It is better. Tá? Então, eles fazem essas conexões. Então, vocês percebem, gente? Não sou eu falando. Os nativos, né? De língua inglesa cada um com seu sotaque específico tão mostrando pra vocês que é assim mesmo. É assim mesmo. Então, é realmente você estar em contato diariamente com essa diferença com esses dois sotaques diferentes pra você estar acostumada pra quando você se deparar com aquilo não ser um bicho de sete cabeças e você conseguir se comunicar e entender bem. Tá bom? Então, vamos voltar pra cá e ir pro nosso último exemplo. Que é o da frase do a gente adora andar nas manhãs. A gente adora sair pra andar de manhã. Então, essa palavrinha aqui no inglês americano fica mais walk walk né? Walk Então, não. Esse AL não é walk walk eles falam mais walk walk com o som de ó ó ó ó ó tá bom? Mas no inglês britânico eles falam mais como walk walk também não é não tem o som do AL é um som de ó de novo mas é um ó mais fechado então americano walk britânico walk olha esses exemplos então quando a gente tiver um som de ó que seria o som de ó no inglês americano tá? Ele vai virar um som de ó mais fechado no britânico dá um link então nessa primeira frase meus filhos meus bebês amam sorvete de morango my baby loves strawberry ice cream strawberry americano agora britânico my baby loves strawberry ice cream strawberry straw ao invés de straw strawberry tá? Essa segunda frase aqui a gente só teve babás babás locais daqui dos Estados Unidos antes de você ou seja nunca tiveram au pair sempre babás de lá mesmo então a gente só teve babás locais antes de você então we only had local nannies before you we only had local nannies before you before before or or olha como é que eles podem falar os britânicos we only had local nannies before you before you before ao invés de before olha lá before então som de o e r e no britânico before com som de o e esse r e some é isso gente é isso tá? então quando você ouve alguém falando de pai antes ou depois before ou after before ou after então se você não ouviu o r do after e before não se assuste ele tá aí ele só não é tão pronunciado tá? e aí nessa última frase nós vamos pra igreja todo domingo e você tá super bem-vinda pra nos acompanhar claro você é super bem-vinda pra nos acompanhar claro tá? então no inglês americano olha como é que ficaria então of course of course então we go to church every Sunday and you are welcome to join us of course of course né? como será que vai ficar isso aí no inglês britânico? então we go to church every Sunday and you are welcome to join us of course of course primeiro que o o de of course ficou co 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 e esse r aí no meio eles resolveram também não falar então ao invés de of course of course of course vou exemplificar o que eu tô falando não adianta eu ficar aqui de blá 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 vocês não tão absorvendo o que eu tô dizendo bora deixa eu vir pra cá né primeiro pra cá o exemplo do ó of course de novo of course of course of course né? e olha no inglês britânico como é que fica pro outro lado of course of course of course of course of course isso aqui foi tirado do Game of Thrones que também é uma série que tem o sotaque mais britânico tá bom? então of course e aí eu trouxe uma última um último exemplo em vídeo extra tá? pra juntar algumas das coisas que a gente viu juntas tá? não todas óbvio mas só é duas então olha aqui o primeiro americano né então é pra cá é dá uma olhada nessa nesse vídeo o que que ele fala? acho que eu já tinha dado spoiler né que era a frase que eu gosto né que eles falam mas eu trouxe um exemplo ó not at all de novo not at all not at all not at all not at all dá ideia de jeito nenhum de forma alguma tá? not at all sem inglês americano not at all not at all então tem o R de Maria e o all all som de O como que fica isso no british? vamos para cá dá uma olhada not at all de novo vamos ver isso de novo not at all not at all not at all então os T's de not at all né que seria o rararã viram T então not at all not at all e o O de all not at all ficou com som de O lembra o som fechado? not at all not at all gente isso faz muita diferença quando você está ouvindo não parece nem a mesma coisa né not at all e not at all mas acontece e eles falam muito assim tá? então eu ia falar estude muito mas não é estude porque eu não quero que você fique preso a palavra estudar como se fosse uma coisa maçã de pegar caderno e livro e ficar anotando não estudar nesse sentido aqui é consumir o idioma falado de novo em vídeo em série em filme música eu nem recomendo tanto porque às vezes mesmo os cantores mais com sotaque mais britânico forte tipo Adele Adele quando ela fala você não entende nada até eu tenho muita dificuldade de entender o que ela fala porque ela fala muito rápido com sotaque muito forte mas quando ela canta esse sotaque ele meio que desaparece né não completamente não 100% mas ele não é tão facilmente identificado né pra gente fazer essa comparação então música talvez seja legal mais pro seu ouvido tá acostumado com o inglês no geral agora pra você fazer essa diferenciação de sotaque esses vídeos entrevistas de famosos que você sabe que tem essas nacionalidades no youtube são bons filmes né nós voltados então tem o Harry Potter tem o Game of Thrones tem Bridgerton tudo bem que Bridgerton é uma série que tem um contexto mais antigo então algumas palavras o vocabulário talvez seja um pouco mais não seja tanto tão corriqueiro pra você mas mesmo assim o sotaque ele é o que importa então pode assistir e americano qualquer coisa em inglês americano hoje em dia então é fácil tá então gente se comprometam a fazer isso porque isso pode fazer diferença quando vocês estiverem na entrevista se surgir alguém que tá falando de um jeito que você não tá acostumada aí ferrou né e aí você vai ver a pessoa repete 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 quando você vai perceber é uma palavra que você já conhecia só que a pronúncia dela tava diferente porque você não tava acostumada com sotaque então estude consuma e faça essa imersão nesses dois sotaques tá bom que eles são os principais pra gente pesar tá bom de novo existem diversos outros sotaques de países diferentes vários sotaques dentro dos Estados Unidos mas se eu for ficar entrando nisso a gente vai ficar aqui num vídeo extremamente longo e eu talvez nem saiba passar tanto desconhecimento porque são muitos estados e muitos sotaques diferentes é a mesma coisa que você falar da diferença de sotaque de São Paulo Rio de Janeiro Minas Nordeste entendeu do Sul então não vamos entrar nesse mérito agora mas são esses dois sotaques que eu acho que são os principais que é o que a galera mais confunde então esses foram algumas diquinhas pra vocês conseguirem identificar e comparar tá bom espero de coração mesmo que tenha ajudado esse conteúdo se você gostou e você quer saber mais e você quer entender quais são as melhores formas de você estudar inglês pra conseguir dar o seu match eu vou estar no dia 18 de maio no meu evento às 8 da noite aqui no YouTube tá bom eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo você não pode perder eu vou explicar 100% como que você pode se preparar pra isso entre outras informações e dicas que você com certeza vai conseguir absorver pra ter o melhor aproveitamento no seu programa tá bom então eu vejo vocês no próximo vídeo thank you and bye bye bye